Caraca, vamos pegar um pouco de gente aqui ó, a galera esperando ó, olha lá, você tá doido hein Ronaldão, vamos dar uma olhada pro lado aqui né, abrir a portinha pra eles ó, ae moçada, bora entrar, bora entrar. Fala galera, beleza? Aqui quem fala Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo aqui pra vocês lançamento aqui no Eurotruck Simulator 2, mas antes de iniciar esse vídeo é pra vocês deixar aquele like aí pra fortalecer o canal aqui do Ronaldão mano, se inscreve aí caso não for inscrito e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Galera, é o seguinte mano, estou mandando aqui hoje pra vocês, Marco Polo Viali, olha só, Skins Rio de Janeiro aí, top de linha tá, esse mod galera foi enviado pelo meu amigo aqui lá no grupo do Discord, deixa eu ver aqui o Marcos tá, ele é o criador desse mod, beleza? Ele fez esse mod aqui galera, inclusive ele já mandou outro aqui pro canal, eu já fiz pra vocês aqui um vídeo né, mostrando o outro ônibus dele e agora ele mandou esse aqui, tá? Eu vou deixar o canal aqui do Bus Virtual RJ, que é um amigo dele que pediu pra me colocar na descrição do vídeo, tá? E vocês vão fazer o download lá ó, tem aqui mano, o link com Skins apenas do Rio de Janeiro, tem Skins aqui com Rio de Janeiro e Belém do Pará e tem também a Skin Edit pra você fazer a sua Skin, beleza? Eu fiz o download aqui ó, Rio de Janeiro e Belém do Pará, nós vamos entrar aqui agora, tô no mapa Minas Gerais, bora lá testar esse Marco Polo Viali top de linha mano, o último ônibus dele que eu trouxe tava muito bem feito hein? Então vale a pena curtir o vídeo aí até o final pra você ver que modsão top ó, vamos aqui na concessionária mod, lembrando aí galera que se você fizer o download apenas com as Skins do Rio de Janeiro, você só usa só ele Se você fizer o outro download, você usa só o outro tá? Não coloca os dois no mesmo perfil aí pra não dar problema, beleza? Vamos aqui ó, personalizar, olha aqui manos, coisinha linda hein? Ônibuzinho urbano, muito bem feito né? Olha aí, cê tá doido meu querido? Vamos dar uma olhada aqui ó, parte da cabine ó, aqui possivelmente são as Skins ó, tá vendo ó? Vama UFPA, se alguém tiver aí no vídeo, for dessas regiões mano, comenta aí galera o que vocês acharam desse busão mano? Olha aqui, cidade de Belém do Pará, olha aqui Aqui ó, não fala Cidade Nova, deve ser Rio de Janeiro né mano? Eu não conheço galera, então vocês podem me falar aí depois, beleza? Ó, Formosa Express, temos essa aqui ó, Aeroporto Mirandinha, deixa eu ver aqui mano, Cidade de Belém, olha aí Várias Skins, Belém do Pará e aqui ó, Rio de Janeiro mano, olha aí Cê tá doido meu querido? Ó, algumas Skins estão com probleminhas aqui galera, mas você pode criar a sua própria Skin tá? Olha só, essa aqui tá bonita ó, Rio de Janeiro 159113, várias Skins né mano? Já vem com várias aqui ó, muitas Skins, deixa eu dar, olha aqui essa aqui mano, tá bonita essa aqui ó Vamos ver a última aqui, essa aqui é da União, eu gostei mais dessas aqui né, de Belém Essa azul que tá linda né mano, ó, essa rosa, olha aí, cê tá doido, essa amarelinha Vou deixar essa aqui galera ó, de Belém do Pará, amarelinha, tá muito bem feita, muito bonita Vamos dar uma olhada aqui no chassi, é o único chassi, motorzão, 218 cavalos Nós temos aqui caixa de câmbio que é uns 6 velocidades, o interior, olha isso aqui meu querido Volantinho do Mercedes, lembra muito o volantinho do Mercedes MB né, o 1620 né galera, olha aí mano Cê tá doido meu querido, ó o vidrinho aqui ó, top de linha cara, tá muito bem detalhado o ônibus tá? Totalmente gratuito, ele não tá na Steam tá galera? E aqui você tem opções de cores, mas é porque você tá usando aqui a Skin né? Aqui nós temos opcionais ó, aqui em cima o que nós temos? Letreiros ó, letreiro em LED ó, olha lá Tá vendo ó, destino 2, o FPA e o TIC, cada destino aqui galera ó, é um destino Ó, cidade nova, tá vendo ó, PTE, Lagas, eu vou deixar qualquer um aqui mano, eu nem sei pra que rumo que isso aqui vai Mas eu vou deixar qualquer um tá? Ó, se tiver errado aí mano, me desculpem isso, mas Caxias deve ser Rio de Janeiro né? Ó, central, olha aí, ó mais um aqui, mais Magé, central, vou deixar essa aqui central tá galera? Eu não sei pra onde que isso aqui vai não mano, mas é só pra gente testar aqui no vídeo Vamos clicar aqui agora ó, tem padrão né? Aqui atrás nós temos os passageiros ó, olha aí, bacana hein? E aqui, rodinhas né mano? Peczinho de rodas, aí você pode colocar as rodas que você quiser Eu vou deixar ele com Michelin mesmo ó, ah não vou mexer em nada não, vou colocar aqui ó, Michelin Nós vamos pegar agora, é, os passageiros né, na rodoviária, olha aqui galera, que bacana Eu vou pra cidade de Divinópolis, tô no mapa Minas Gerais, aqui nós temos o GPS ó Cidade Divinópolis é um pouquinho maior, dá pra gente brincar um pouquinho lá, olha aqui Aqui mano, matrícula, ah galera, matrícula do ônibus mano ó, tá vendo ó, olha aí Vou deixar aqui mano, eu nem sei que matrícula que tá lá fora O ônibus tá misturado aqui mano, Rio de Janeiro com Belém do Pará Vamos comprar aqui ó, então eu vou levar aqui mano, deixa eu ver uma cidadezinha bacana Pra nós brincar aqui ó, vamos aqui São Lourenço, deixa eu ver aqui Lagoa da Prata Ó, cadê Lagoa da Prata meu querido? Vamos colocar aí qualquer uma também né mano Não tem precisão aqui, só nem fazer a viagem rápida E agora nós vamos testar ele né, já vai deixando aquele likezão aí da galera Pra fortalecer o Ronaldão, nós vamos aqui agora gerente de garagens Vamos aqui ó, a Lagoa da Prata mano, vamos viajar lá pra Lagoa Tem uma rodoviáriazinha um pouco menor e a cidade dá pra você simular aí um pouco o ônibus urbano E também né, aqui no mapa Minas Gerais você já tem aí os passageiros nas rodoviárias né mano Sem falar que as cidades né galera, cidades menores aí Então dá pra você simular um pouquinho com esse busão aqui, top de linha Se você não comprou aí o nosso mapa né, vai na descrição desse vídeo Pra você poder comprar aí galera, o mapa Minas Gerais Vamos baixar aqui um pouquinho ó, olha aí Vamos ligar ele aqui agora, vamos ver o interior primeiro né Ronaldão Ó, lindo 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 ó Você tá doido hein Top de linha, vamos ligar ele aqui ó Olha o somzinho do bicho hein Lindão galera, vamos dar uma acelerada nele aqui mano, ó Vamos ligar os farol Olha aí, farolzão funcional, vamos ver as portas Ó, vamos abrir aqui ó Janela da direita, abre a porta da direita Olha lá, será que vai abrir atrás também? Olha isso aí galera, abriu aqui atrás também mano Xerém central hein, é pra onde a gente tá indo, nem sei onde é que fica Olha o letreiro mudando ó Topzera mano Aeroporto, passagem, mirandinha, perpétuo socorro Show de bola, vamos abrir aqui ó a janela da esquerda ó Olha ele abrindo a janelinha aqui no canto ó, tá vendo? Então a janela da direita ó, você abre e fecha as portas, olha aí Fechar as portas aqui né mano E bora fazer uma simulação aqui Top de linha E olha só os detalhes hein Olha aí, quem conhece o ônibus né Geralmente cidade grande né galera Tem muitos ônibus assim ó Idade pequena geralmente é um ônibus Mas Eita mano, já deixei o busão pagar hein Motorzinho fraco ó Vamos ver se tá funcionando a buzina A buzina mano Vamos ver a outra É não tem a buzina ar né mano, só tem uma normal ó Olha esse passageiro aí mano, você tá doido Vambora Ronaldo Vambora que a gente tá na roça aqui galera ó Levando essa galera aqui pra trabalhar Tô louco hein Vamos levar esse povo lá pra cidade Eles trabalhou ontem aqui ó Ponhando café E trabalhando na cana né mano Tá forte hein Olha aí Tá doido ó Ônibusão brabo hein galera ó Ônibusão urbano E gratuito né mano Olha só que modzão bem feito Totalmente grátis aí pra vocês Agradecer mais uma vez aí o Marcos Eu vou deixar o canal aí do bus RJ pra vocês Lá conhecer o canal tá E se inscrever lá também galera Pra fortalecer ele Beleza? Pra que ele possa continuar aí Trazendo mods pra vocês Beleza? Lembrando que o canal não é do criador Tá galera? O canal é do bus RJ Porém o mod é do nosso amigo Marcos lá do Discord Beleza? Ele já me mandou Esse ônibus E mais outro aí Caso você não viu Tem outro ônibus aí também Beleza? Ó O tráfego tá pesado aqui hein Meu querido Olha você tá doido hein Motorista Galera não deixa nós sair da roça não hein Vem embora hein mano Acelerar aqui ó Acelerar muito Que o motor é fraco né Olha aí que ônibusão bonito hein Vamos fazer uma linha aqui dentro da cidade ó Parando aqui nos pontos de ônibus Pra gente simular tá galera Dá uma simuladinha aqui Tem alguns locais aqui que a gente pode parar Eu não vou passar aqui dentro do posto não mano Você é louco Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui ó Pra você aí que tá em casa assistindo esse vídeo agora né Você pode simular por exemplo ó Você tá fazendo aqui uma linha Dentro da cidade Olha só que bacana Ali na frente tem um ponto de ônibus Tiozão tá parado aqui no sinal verde Não sei o motivo hein Tiozão Acelera A foia até fica vermelha Nesse seu feed rapariga Vamos acelerando aqui galera ó Esperando aqui né mano Enquanto isso Mais uma vez galera Deixa o likezão aí mano Pra fortalecer O Ronaldão tá aqui dentro desse ônibus Lindão ó Eu gosto de ônibus hein cara Eu acho muito bem feito Olha as poltronas aí ó Tô de bola hein E o Tiozão tá ali ainda ó Ali A Dona Maria ali ó Você tá doido hein Juliette Usando um Juliette Onde o Tiozão O Tiozão já saiu aqui Vamos entrar à direita Nós vamos parar no ponto de ônibus ali ó E o Busão tá brabo hein Motorzão show de bola cara Você tá doido Ó Estamos aqui na cidade de Lagoa da Prata Tá galera No mapa Minas E agora nós vamos parar no ponto de ônibus ali Mano ó Você tá doido Tem um ponto de ônibus aqui Bem no lanche aqui do Lanche do Sr. Pedro aqui mano Nós vamos encostar ó Olha lá Ponto de ônibus Vamos parar hein Parar que vamos pegar um pouco de De gente aqui ó A galera esperando ó Olha lá Você tá doido hein Ronaldão Vamos dar uma olhada pro lado aqui né Abrir a portinha pra eles ó Aê moçada Bora entrar Bora entrar Bora entrar que o trocador já tá lá na frente hein Esperando só pra pegar o dinheiro de vocês ó Galera entrou Você fecha a porta mano Simula direitinho ó Topzera A seta pra esquerda Saiu Maravilhosamente Aí você vai embora ó Tá vendo Não dá pra você simular Sem problemas galera Com esse Modzão Top aqui Do Marco Polo Vialli Beleza Aí vamos entrar aqui pra esquerda agora mano Tem mais um ponto de ônibus ali Nós vamos Parar ali mais uma vez hein Cara Você tá doido motorista Aí se você quiser pegar a viagem né galera É só ir na rodoviária né mano Aqui no mapa Minas por exemplo É só você ir na rodoviária ali Que já tem os passageiros Beleza Em outros mapas né mano Alguns tem mod passageiro Outros você tem que colocar Ó Vamos parar mais ali na frente ali ó Tem mais uns Passageiro ali É o tiozão Vou passar sinal vermelho aqui mesmo Isso é louco Ó lá Ônibuzão da prata Posso tá aqui na frente ó Aqui é meio embaçado de encostar hein mano Ó Pontuzão de ônibus ali Os caras param aqui ó Olha pra você ver Isso aqui eu já reclamei na prefeitura ó E o que que eu tenho que fazer? Eu paro no meio da rua mesmo né mano Não posso fazer nada ó Não posso fazer nada Aqui eu tenho que parar mano Os caras estacionam em local errado ó Quem tiver lá atrás vai ter que esperar ó Certo? Espero que vocês tenham gostado aí galera Desse vídeo mano Se você gostou deixa o like Se inscreve aqui no canal Caso não for inscrito Pra você que já é inscrito aí Forte abraço pra todos vocês Ficando por aqui Eu fui